Segundo o Sindicato dos Bancários, em 2011 foram registrados oito assaltos a bancos piauienses. Em 2012, sete. E agora em 2013, um caso que valeu por três, que aconteceu semana passada em Bom Jesus. Existe até uma lei que obriga bancos a terem alarmes, detectores, sistema de filmagem e vigilância. Mas, por enquanto, nem todos seguem a lei. Eu quero aqui fazer em público um agradecimento ao Ministério Público, que a gente já fez visita a ele. Eles têm colaborado e têm fiscalizado muito. E os bancos começaram a implementar. Mas sabe como é banco? Banco inicia coisa em câmara lenta, não tem o menor interesse porque tem gastos. Aonde tem gastos, os bancos recuam. E nós temos já em algumas agências, os biomas, um exemplo aqui. O Bradesco não tinha sequer uma porta giratória na porta do banco. Não era que se tivesse a porta giratória, o vidro blindado, a câmara interna e externa de filmagem, que podia impedir isso aí, não. Não acho que seja por aí, não. Mas dificultava. Dificultava e muito. E se tivesse tudo isso, quem sabe, com mais policiamento nas ruas, os bandidos não tinham feito aquela operação. Segundo os bancários, os empresários afirmam que segurança é coisa do Estado. Mesmo assim, a categoria tentou, no ano passado, uma parceria com a Polícia Militar para que o sistema de filmagem guardião fosse colocado no entorno dos bancos. Os bancos não têm o menor interesse de dar informação para a Polícia Militar. Entendeu? Então a Polícia Militar vai agir como? Eu estou dizendo isso porque visitei a Polícia Militar e me levaram, mostraram todo o equipamento e a parte técnica. Como seria feito? Fomos às pretendências do Banco Brasil, fomos ao Bradesco, Itaú, Santo André, Caixa Econômica. E não veio nenhum efeito porque ele disse que não tem autorização de gastar o dinheiro. Quanto custaria um link desse de cada agência? Só uma faixa de 13, naquele período, uma faixa de 13 mil reais. Eu achava que era insignificante para um banco. Se lincava a agência, toda a parte externa e interna da agência, direto para os bancos. O problema é que apenas um banco se interessou pelo projeto Guardião. Então, essa parceria não deu certo. De acordo com o comandante Albuquerque, o Guardião é de suma importância. Aqui, estes dois assaltantes foram presos após denúncias do Guardião, que flagrou o momento do assalto. O Guardião está à disposição de toda a sociedade do Piauí. Então, nós temos esse sistema aqui que faz o monitoramento em diversos pontos estratégicos da capital, em locais que a gente considera locais de risco, para que a população possa se sentir mais tranquila. E aqui, nós temos feito um trabalho bastante forte, inclusive, fazendo a captura de elementos marginais através do sistema do Guardião. Se não for na parte interna, porque esse serviço nós não podemos fazer, mas na parte externa do banco, que ofereça também esse serviço para a população, não só direcionado ao banco, é viável, sim. E isso vai até aumentar o número de câmeras e a qualidade do serviço da Polícia Militar. E aí E aí E aí E aí